Olá, eu sou o professor Thiago. Hoje eu resolvi com vocês um exercício do IME de 2012 de Química. O que nos diz o enunciado? Na figura, uma solução concentrada de HCl contida em A é gotejada sobre zinco sólido, em B. Um dos produtos dessa reação escoa para C, onde é completamente consumido na reação com o vapor de uma substância simples, cujo elemento pertence à família 17. O produto da reação ocorrida em C é um gás incolor. A válvula V permite somente o escoamento no sentido de B para C. O recipiente C possui volume de 1 litro, é mantido a 100 graus durante todo o processo e contém inicialmente 0,5 mol da substância simples supracitada. Observações. Os volumes das conexões e tubulações devem ser desconsiderados. A substância presente inicialmente em C é um líquido marrom avermelhado, a temperatura ambiente. Determine. A. As relações que ocorrem em B e C, identificando o estado físico de cada uma das substâncias envolvidas. B. O número máximo de mols do produto da reação. Em B, que pode escoar para C, sem que a pressão neste exceda 2 atm, se a extremidade D for fechada. Bom, para eu resolver esse exercício, eu preciso identificar o que está acontecendo no recipiente B e no C. Bom, no B o que eu estou fazendo? Eu estou gotejando HCl em zinco sólido. Quando eu faço isso, os dois vão reagir. Dessa reação, eu vou obter H₂, que vai ser o gás que vai ser passado para o recipiente C, mais o cátion do zinco, que é o Zn2+, mais o ânion Cl do HCl. Bom, para balancear essa equação, eu vou ter que ter 2HCl, formando H₂, mais 2Cl⁻. Bom, eu tenho HCl aquoso e zinco sólido. Eu vou gotejar uma solução em cima do zinco. Esse H₂ é gasoso. Como são íons, estão em solução aquosa, ambos também são aquosos. Certo? Então, eu sei que é o H₂ que vai reagir em C. Bom, mas eu preciso identificar o composto, o gás, que já está lá. O que o exercício nos diz? Que ele é um gás que, nas condições ambientes, é líquido. E é uma solução marrom avermelhada. Então, vamos anotar os dados sobre esse cara. Ele pertence à família 17, dos halogênios. Ele, na CA, é líquido. E tem coloração marrom avermelhado. Se eu pensar nos gases que eu posso pensar, que são líquidos, na minha CA, eu lembro diretamente do Hg, que é o mercúrio, que é líquido nas condições ambientes, ou do meu Br, que também é líquido nas condições ambientes, meu bromo. Mas, qual a coloração desses caras? A coloração marrom avermelhada é proveniente do bromo. Além do mais, ele é o único dos dois que é pertencente aos halogênios. Então, o cara que vai estar lá, o gás que está presente já em C, que vai se misturar com o H2, é o bromo. Então, como vai ficar a reação em C? Em C, eu já tenho o Br2 gasoso. Eu vou adicionar H2 gasoso também. Eu vou ter, então, a formação de HBr. Para balancear essa equação, é só colocar 2HBr, que também vai ser gasoso. Bom, agora para o item B, eu vou precisar descobrir o número máximo de mols, que eu posso ter do H2, para eu não exceder a pressão máxima de 2ATM, sendo que minha extremidade D vai estar fechada. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou descobrir o número máximo de partículas que eu posso ter. Isso eu vou fazer através da equação de Clapeyron, o PV é igual a NRT. Como que eu faço isso? Por isso, eu vou colocar a pressão máxima de 2ATM, o volume do C, sendo que ele fala que todos os canos e tudo mais, eu posso ignorar as dimensões deles. Então, eu coloco só o volume de C mesmo, que é de 1 litro. A temperatura de 100 graus Celsius, que é dado também, só que eu vou usar ela em Kelvin, isso é importante lembrar, 373 Kelvin. E a constante universal dos gases, que é 0,082. Bom, então, como é que vai ficar isso? A minha pressão máxima, que é de 2, vezes meu volume, que é de 1, é igual ao número máximo que eu posso ter, o N máximo, vezes R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 373. Isso vai me dar 1N máximo igual a 0,065 mol. Bom, agora vamos analisar o que está acontecendo em uma recepiente C. No item A, a gente descobriu que o bromo era o cara que reagia com o meu H2. Então, a reação é essa. H2 mais bromo, formando 2HBR. Se eu for pensar aqui, eu sei que a minha reação está 1 para 2 do bromo para o HBR. E eu sei que, inicialmente, eu tenho 0,05 mol de bromo. E se eu pensar nessa relação, eu sei que eu teria no final, no máximo, lembrando que é 1 para 2, 0,1 mol de HBR. Bom, então, o que eu sei? Eu sei que o meu br2 vai estar em excesso. Essa é uma informação crucial para a resolução do meu esqueminha de início, reagem e equilíbrio. Porque eu preciso saber quem vai estar em excesso e quem não está. Então, sabendo que o meu br2 está em excesso, eu vou colocar x mols de H2 para reagir. Se eu reagir os x mols, então, eu vou reagir todo o meu H2, porque o meu br está em excesso. Eu vou ficar com 0,05 menos x. E ainda não formei nada do meu 2HBR. Então, no final, eu vou ter nada de H2, eu vou reagir todo o meu H2, porque o meu br está em excesso. E vou ficar com 0,05, quantidade inicial, menos o que reage, menos x, de BR2. E quanto de HBR? Os meus x que reagem. Sendo que, para cada 1 br ou 1 H2, eu vou ter 2HBR. Bom, então, essa é a quantidade de gás que eu vou ter no final. Tudo isso aqui vai ter que ser igual à quantidade máxima que eu achei na minha equação de Clapeyron. Porque cada 1 vai ter sua pressão parcial, e a soma das pressões parciais de cada componente vai dar a pressão total. E a pressão total máxima de 2 atm equivale ao número máximo de partículas de 0,065. Bom, então, como é que eu vou equilibrar isso? 0,065, que é o meu número máximo de partículas, vai ser igual à soma do que eu vou ter no final. Que vão ser 2x de HBR mais 0,05 menos x de BR2. Então, o meu x vai ser igual a 0,015 mols de H2. Então, eu vou reagir aqui no começo 0,015 mols de H2. E isso é a quantidade máxima de H2 que eu posso ter no começo, para eu não ultrapassar a pressão de 2 atm. Bom, muito obrigado e até a próxima.